E aí galera do programa Zaparoli Cautri, tudo bem com vocês? Moçada, é o seguinte, primeiramente eu tenho dois recadinhos pra você que é inscrito no meu canal, moçada. Já acionou o sininho? Não? Então bora lá, sabe por quê? Porque quando eu postar o vídeo de uma entrevista chique demais, ele vai acionar pra você curtir, você vai saber em primeira mão, moçada. E pra você, veja bem, pra você que não está inscrito no meu canal, não espere mais, venha fazer parte da nossa família do programa Zaparoli Cautri. Se inscreva, dá um likezinho e não esqueça de acionar o sininho, ok? E hoje o programa, moçada, ele está aqui, ó, no Boteco Mandinga. Nós vamos trazer uma cobertura completa, sabe com quem? Com o Tiago Brava, moçada, que hoje está lançando aí uma música, Dona Maria. Olha que chique, Dona Maria. E vem aqui comigo, Ocimar, vamos conhecer o Boteco Mandinga. Vem aqui. Olha só, e daqui a pouquinho nós vamos trazer, gente, uma entrevista, sabe com quem também? Com o proprietário aqui do Boteco. O negócio é chique demais da conta. Dá uma olhadinha aqui, Ocimar, vem aqui comigo. Olha só, olha aqui, gente. Muita gente vai se acabar nesse trem. Olha que coisa gostosa. Ui! Venha, vem, Ocimar, mostra mais. Então é isso aí, galera, ó. Boteco Mandinga. Está aqui já há quatro anos, mas nós vamos saber um pouquinho dessa, proprietário. E também, também, vamos ter um rapaz aqui que depois vai falar tudo de bebida. Para quem gosta de beber demais da conta, assim como nós, tudo, né, Ocimar? Vamos saber um pouquinho de bebida, gente. Então é isso aí. Fiquem ligadinhos, gente. E não esqueça de acionar o sininho, moçados. Inscritos no meu canal, o programa Zaparoli Caltri. Aciona o sininho. E você que não se inscreveu, bora se inscrever, ok? Venha fazer parte do programa Zaparoli Caltri. É isso aí, moçada. Galera, lembra que eu falei do Boteco Mandinga? Olha só, nós estamos agora com o proprietário do Boteco. E ele vai falar um pouquinho, porque o Boteco surgiu em 2014, né? Foi fundado em 2014, galera. Mas ele vai falar da nova direção, todas as atrações. Vamos falar com ele? Oi, Luciano, tudo bem? Olá, Eliane, tudo bom? Como você disse, o Boteco, ele surgiu, foi inaugurado em julho de 2019. E desde junho está sob nova direção. Nós entramos aqui com uma proposta de expandirmos a marca. Mudamos alguns conceitos no atendimento ao cliente, que hoje é o nosso grande foco. É um ambiente bem familiar, uma equipe muito focada. É proporcionar ao nosso cliente a maior interação e a melhor qualidade com relação à comida de Boteco, a uma boa bebida e uma ótima música ao vivo. O qual nós temos todas as quintas, sextas e sábados também. E no sábado tem também da feijoada, na hora do almoço, tem um samba com pagode. E uma música à noite também, muito legal, que é um MPB, uma música sertaneja. De quinta-feira tem mais um pop rock. Os cantores são muito, muito legais também. E daqui a umas duas semanas, aproximadamente, nós iniciaremos o primeiro festival de música em Boteco. Vai ter um apelo muito legal, estão todos convidados a vir. Provavelmente será numa terça-feira, mas aí nós divulgamos em conjunto. Você também está convidada, né? Vocês também estão convidados a virem aqui. Curti, como eu disse, da grande, maravilhosa coxinha de rabada, que é sensacional, é um dos carros-chefes aqui, uma boa chapa. E, sobretudo, um ótimo atendimento. E isso eu posso garantir que a equipe que nós temos hoje tem o nosso comprometimento e quer proporcionar ao cliente a melhor interação com o Bom Boteco. Gente, vocês não podem perder. Venha conhecer. E também, aqui também, é temático, galera. Fala um pouquinho também sobre isso. Legal, legal. O bar é voltado em temas aqui de futebol, sobretudo, você vê pela casa toda, um pouco do conceito da mandinga, que aí tem, além do misticismo, tem a parte da história que não é mística, vai do candomblé, vai da história aí já desde a época da colonização. Mas, tirando essa parte, temos muitas camisas de times de futebol. Aqui é um bar frequentado por jogadores também. Eles vêm aqui bastante, curtem um pouquinho, não para beber, não pode falar isso. Eles vêm aqui para curtir, realmente eles gostam da música. E tem muitos drinks sem álcool também, tá? Então, também pode, para quem não bebe, quem não toma álcool, também temos as opções sem álcool. Tá vendo, Ocimar? Hoje nós estamos trabalhando e eu vou tomar um sem álcool, porque eu não sou besta, né, gente? Aqui eu quero experimentar tudo. O trem aqui é chique demais da conta. E, Luciano, nós vamos fazer então um pouquinho umas imagens, mostrando ali essa parte das camisetas. Estou vendo ali do Corinthians, galera, o trem ali está chique, hein? Eu sou suspeito para falar, mas é aquela que eu mais gosto. Mas nós também temos do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, Barcelona, Flamengo, tem do Milan, do Inter, tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos, né? E todas as torcidas. Aqui o legal é que a pessoa venha com a família, com os amigos e consiga se divertir. Vendo aqui, temos quatro opções de imagem, um telão onde passa o jogo principal e as outras imagens também de acordo com o time que você quiser. O jogo que você quiser, nós vamos passar aqui também. Está vendo, galera? Então não perca. Luciano, convide a galera, vai! Pessoal, venham para cá. Vocês vão curtir aqui da melhor comida de boteco de São Paulo, o melhor atendimento, se eu posso garantir, a maior atenção. Ambiente hiper agradável. Todos convidados. O bar abre a segunda. De segunda a sábado, para o almoço também e à noite. É isso aí, galera. Fica na rua. Fala a rua e o número. Rua Carlos Weber, número 64, na Vila Leopoldina. É isso aí, gente. Venha! Estamos esperando. Beijão! Até. Obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau, tchau.